Gente, preparadas para mais um vídeo aqui no canal? Porque eu tô super preparada, já estou aqui, já organizei toda a loja Já estou iniciando mais um vídeo, acabei de publicar um vídeo aí, um vlog pra vocês Parar de mexer nesse cabelo porque vocês ficam com agonia E aí vocês... e eu também fico pensando, não posso Mas gente, é isso, não deixe de se inscrever no canal, já deixa o like Gente... Vocês tem noção que já somos mais de 22 mil E que vocês tem noção de que acabamos de fazer, de bater a meta de 20 E a próxima meta é 30 mil E tipo, já somos mais de 22 É sério, é inacreditável, às vezes eu não consigo acreditar Em tanta coisa maravilhosa que tá acontecendo aí E eu fico muito feliz, eu tenho muito a agradecer a Deus e a vocês, meninas Então você aí que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Não deixe de se inscrever porque você vai amar esse canal Aqui nós temos muita divulgação de fornecedores abertos Rotina de loja, dicas para iniciantes, dicas... Ai, tanta coisa que vocês não tem noção E é isso, bora lá Hoje vai ser um vídeo de divulgação, como acabei de falar Divulgação do nosso fornecedor de jeans Olha isso Fornecedor de jeans, minha gente E gratuito aí pra vocês estarem fazendo compras Com um fornecedor que é confiável Qualidade nem se fala Vocês sabem que eu trouxe Da outra vez eu pedi as peças Vendeu tudo Vendeu todos os shorts E a calça no mesmo dia que chegou Vendeu rapidão Eu acho que eu vendi a calça de 125 reais E elas eu esqueci o valor Mas eu vou falar pra vocês Se eu não me engano é 40 ou 50 reais Então eu ganhei mais de 100% na calça E tipo, foi muito fácil vender Então assim, gente O fornecedor é incrivelmente perfeito Muito bom E o atendente E eu nem vou falar pra vocês Porque é um amor de pessoa Super atencioso Educado Então assim, gente Com certeza vocês vão ser respondidos Tem agilidade Então também não esqueçam de falar Que vieram aqui do meu canal E também deixa só Eu falar uma coisinha aqui pra vocês Eu posto o vídeo Divulgando aí fornecedores pra vocês Eu mostro o contato aqui no vídeo Deixo na descrição Às vezes deixo nos comentários E vocês ainda ficam Vocês não, né? Algumas pessoas Mário, deixa o contato Como é que você publica um vídeo Se você não deixa o contato Gente, pelo amor de Deus Vocês tem que assistir o vídeo completo Porque em algum momento do vídeo Eu vou mostrar o contato Pra vocês tirar print Eu anotar aí em casa E tá entrando em contato Então eu deixo na descrição Mário, onde que é a descrição? É aqui embaixo, gente Tem uma setinha É só vocês clicar nela Que vai aparecer todas as informações Que eu deixo Tá? Vou tentar deixar também aí Nos comentários fixados No primeiro comentário Pra ficar fácil pra vocês Porque se vocês estão tendo Essa dificuldade Eu vou tentar ajudar mais Porque eu já deixo no vídeo E tudo mais Mas pra não ficar longo Bora lá Que eu já vou abrir esse pacotinho Lembrando que a primeira vez Era só parceria mesmo Dessa vez é parceria E sim, eu comprei pra loja Porque eu amei as peças Minhas clientes amaram Então eu fiz pedido realmente A minha compra aqui pra loja Então meninas, sério Vocês vão ver Vou mostrar tudo bem direitinho E dessa vez vai ter provador Pra vocês verem Como que as roupas Vestem Gente, eu fiquei tão emocionada aqui Que eu já ia esquecendo De passar as informações Aí pra vocês Gente, a Adreality É um fabricante É uma marca, né Maravilhosa Que eu já comprei Era cliente Como sempre Eu sou cliente antes E graças a Deus A gente fechou uma parceria Mas, gente Eles enviam a partir de 10 peças Podendo ser qualquer Tipo assim Vocês podem pegar short tal Tamanho tal É tudo bem variado Então isso é muito bom Pra quem tá começando a vender Eu gosto muito desses fornecedores Porque eu consigo trazer Uma variedade maior Aqui pra loja Por exemplo Eu posso pegar Um short de um modelo 38 Outro modelo 36 Outro modelo 40 Entendeu? E aí eu consigo ter Uma variedade de modelos E de tamanhos também Então vocês podem pegar As calças variadas Tem macaquinho Como eu vou mostrar pra vocês E também, gente Ele envia pra todo o Brasil Correio, excursão Transportador Então não tem desculpa Vocês aí que moram longe Podem estar fazendo O pedido de vocês também Tá bom? Acho que agora Eu passei todas as informações Pra vocês não ficarem Com tanta dúvida E aí quando vocês Foram diretamente No fabricante Vocês já vão fazer Os pedidos Vocês pedem catálogo E tem Tem catálogo novo Tá, gente? Toda semana Eles lançam aí Modelinhos novos E perfeitos Agora sim Vamos pro vídeo Tchau 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 Olha só Eu pedi muita coisa Eu pedi shortinho Vocês lembram que da outra vez Eu pedi esse mesmo modelinho Aí eu pedi de novo, gente Porque vendeu todos E minhas clientes ficaram tudo atrás Aí dessa vez Eu pedi ele de novo Só que era pra me ter pedido Outro modelo Não era pra mostrar pra vocês Mas me perdoe Da próxima eu peço Olha só Pedi esse também Minha gente Que vendeu tudo A minha cliente Olhou esse short Ela disse Que coisa mais linda Aí ela ficou E vendeu os outros Aí eu pedi ele novamente Aí só agora Que eu me liguei nisso Mas gente Tem muito modelo Pronto Trouxe esse diferente Olha que lindo Ó Mais compridinho Deixa eu ver isso aqui Nossa Mentira Minha gente Olha isso Pra quem não gosta Do destroyed Olha aqui Ele é forrado por dentro E o destroyed Fica só por fora Adorei Olha isso Nunca tinha visto Primeira vez Todos com bolso na frente Esse aqui é modelinho novo Dobradinho aqui na barra Olha só Gente Isso aqui veste muito Muito bem Aí lembra que eu falei Da calça aí No começo do vídeo Dessa vez eu me preparei Que eu não sou nem besta Minha gente Comprei Pedi foi bastante agora Quero ver não sobrar Vai vender tudo Porque é muito linda Ela veste muito bem Olha como ela é cintura alta Ó Bem cintura alta As meninas aqui amam Então eu pedi bastante Da calça Pedi mesmo Olha isso Ah meu pai Deixa eu ver o que é mais Gente Achei a coisa mais linda Isso aqui Vou mostrar pra vocês Fazer provador Olha isso Esse macaquinho Que coisa mais chique Achei a coisa mais linda Olha só os botões Diferenciais Gente O tecido O jeans Vocês não tem noção não O acabamento é perfeito Olha É peça moda boutique Mesmo Viu Muito maravilhoso Olha só isso Vou fazer provador agora E mostrar tudo pra vocês No corpo Chegou a reposição Do shortinho Que venderam todos Da outra vez Eu trouxe reposição Em alguns tamanhos Olha que lindo Todos com bolso Minas Que que eu falei pra vocês Que essa calça É maravilhosa Olha só Os detalhes da calça Como Nossa É linda demais É muito chique ela Olha só isso Veste muito bem Muito bem mesmo Olha só Muito linda Coloquei com essa blusinha Olha que linda Presta atenção Nos detalhes Olha isso Gente O jeans É maravilhoso Chique Muito chique Essa calça Mas acabei esquecendo De falar pra vocês Mas o valor da calça É 50 reais Mas olha só Totalmente diferenciada Moda boutique Dá pra vender super bem Na loja de vocês Olha isso Chega de novo Né? Muito chique Olha só essa calça Que acabou de chegar Olha como que ela Tá maravilhosa Meninas Meninas Prestem atenção Na modelagem Dessa calça Que perfeito Olha só Esses detalhes Aqui na parte de baixo Olha só Coloquei aqui Com um cintinho E olha que look Mais lindo E arrumado Muito perfeito Ele também Eu dobrei Mas ele fica mais Compridinho Olha só Gente Perfeito Bolso na frente Tem esse destróides Aqui ó Mas ele é encapado Por baixo Ele tem o jeans Por baixo Então isso não dá Meninas Agora olha só Esse modelinho Que lindo Gente Tô apaixonada Olha só Eles vestem super bem Lembrando meninas Que ó Quem gosta de shortinho Mais comprido Olha só o tamanho dele Ele é bem mais comprido É porque eu sou daquelas Que dou uma dobradinha aqui Mas olha Fica super lindo Muito perfeito Olha só isso Veste super Super bem Mas acabei esquecendo De falar pra vocês Os short jeans É a partir de 30 reais Tá bom E gente Sério Eu tô sem estrutura Pra isso aqui Olha que perfeição Minha gente Gente do céu Olha que coisa mais linda Não Sério Uma peça Mega Boutique Porque olha isso Olha só o jeans Prestem atenção No jeans No acabamento Dessa peça Veste Perfeitamente Gente Olha isso Com lycra Tá gente Olha só Não Sério Incrivelmente Lindo Deixa eu ver se consigo mostrar melhor Pra vocês Gente Eu quero isso pra mim Aff Que coisa mais linda Nossa Tô maravilhada Tô maravilhada Com isso Meninas É sério Que coisa mais linda Vou ver o preço aqui Pra me passar Pra vocês Olha só Vou mostrar bem direitinho Aqui Aff Tô Amei Olha isso Arrasaram Viu Sério Lindo Meninas Eu estou Assim Mega Apaixonada Eu nunca tinha trazido Pra loja Esse modelinho Aqui De macaquinho Minha gente Mas olha só Que perfeição Tentar mostrar aqui Pra vocês A questão Do acabamento Dele Gente Veste divinamente Tudo muito Perfeitinho A manga Nem tão Aquela bem Aberta Bem linda Bem pouco O jeans Perfeito Bem com essa amarração Que dá essa cinturada Todo de Ó Lycra Gente Gente Esse macaquinho Belíssimo Por apenas 60 reais No atacado Lembrando que vocês Podem escolher os tamanhos Que vocês quiserem Sério Eu tô sem estrutura Olha aqui na manga Gente Pelo amor de Deus Que coisa mais linda Sério Veste super bem Olha Olha só Até aqui ó A parte de baixo Aqui da manguinha Muito perfeito Tô maravilhada Gente Por 60 reais No atacado Isso aqui dá pra vender Até 150 reais Tranquilo Pela questão Aqui ó Deixa eu tentar mostrar Pra vocês Dá pra vocês enxergar A lavagem dessa peça E o jeans Dá pra vocês Ter noção Do jeans Da qualidade Gente Incrivelmente Perfeito Incrivelmente Não quer tirar mais não Tanto que Quando eu gosto Da peça Parece que eu falo Demais ó Todo de botão Tem essa amarraçãozinha Pra dar uma cinturada Olha só Muito espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse aqui já é meu Já teria até aqui ó Esse aqui é meu Vou levar pra casa Com certeza Porque é uma peça linda Eu amo jeans Sou apaixonada por jeans Eu gosto também de tecido Mas jeans Independente E esse macaquinho Ele é muito confortável Mas assim Tipo Muito confortável Eu me senti muito confortável Eu tenho alguns macaquinhos em casa E sei lá Parece que Aquela alça que fica aqui E me incomoda Eu não gosto Agora esse aqui É uma peça completa Que não me incomoda em nada Pelo contrário Estou me sentindo mega chique Muito arrumado Tipo Do jeans E do cropped Claro né Mas gente Espero que vocês tenham gostado Vou deixar Passando aqui A fotinha lá Com as informações deles Porque Eu pensei que tinha trazido O cartãozinho Pra me mostrar pra vocês Mas como não trouxe Eu vou mostrar agora No final do vídeo Tá cansada Vou mostrar pra vocês agora No final do vídeo Contato Instagram Box É um fornecedor de Toritama Tá gente? Um fabricante Sério Gente Peçam Vocês que vão fazer pedido Com eles Com certeza Essa peça aqui Não pode faltar No pedido de vocês Porque é belíssimo Belíssimo Com certeza Que as minhas clientes Que provar ele Com certeza vai ficar Porque é muito perfeito Então espero que vocês Tenham gostado Já sabem Deixem um like Porque vocês sabem Que eu tô me dedicando Muito aqui no canal Trazendo fornecedor Pra ajudar vocês Dando dicas Trazendo fornecedores Fabricantes Preço bom Pra vocês que Querem iniciar Ou na loja De vocês também Então valoriza Com o like Se inscreve no canal E não se esqueçam De quando ir Falar com o fabricante Lembrem de falar Que vieram aqui Do meu canal Que isso me ajuda Muito Então Beijo e até o próximo Meninas Voltei bem rapidinho Tava tão produzida Voltei bem rapidinho Vou deixar passando Agora O print Do Instagram Pra vocês Entrar em contato E também Do WhatsApp Também Tá E lembrando Que na descrição Também vai estar Mais detalhado Pra vocês Pegarem a qualquer Momento que vocês Quiserem Tá bom Beijo Tchau 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 Tchau